Olá pessoal, Gustavo Oliveira aqui novamente, dando a sério, tá bom? Hoje é a aula quinta e hoje o tema é o seguinte, desburacatizando a piscicultura, tá? Como é que é isso? Nós vamos falar de licenciamento, ortoga da água, RGP, resistência de agricultor e também quais são os benefícios para isso, tá? Por que eu vou falar disso? Porque a gente que cria piscicultura e quer trazer negócio, que é um negócio para longo prazo, então não é um negócio para curto prazo. Então, de cara, a gente vai aprender a fazer tudo isso e não aprender, de fato, vai entender por que é importante. Na verdade, se fosse para aprender, eu teria que ensinar a vocês todo o processo e aí não vai dar tempo para ensinar aqui nesse pequeno vídeo de, não sei quanto tempo vai dar, talvez dê uns 10, 15 minutos, mas é um vídeo que vai ser muito construtivo para vocês entenderem no final por que é importante ter isso. e não acreditar naquele lema que todo mundo fala, ah, é burocrático, não é, tem suas vantagens, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa da piscicultura que a gente vem falando, licenciamento, tá certo? O que é o licenciamento? Licenciamento da piscicultura nada mais é do que você estar legalizado para poder produzir o seu peixe ou então o seu camarão, tá? Você, quando pensa em longo prazo, quer produzir em larga escala, produzir um negócio, de fato, duradouro, você vai ter que fazer o licenciamento, tá? Você pode até começar sem licenciamento, depois você entra com o processo de regulamentação, tá? Para que esse processo? Para regularizar a sua propriedade, tá? E nessa propriedade você vai ter o que? Aí o governo vai liberar para vocês uma licença em que você tem direito de usar aquela área para produzir determinada espécie. Isso serve para peixe, para camarão, para galinha, quem quiser, grande escala, larga escala, tá bom? E também, boa, enfim, serve para tudo, licenciamento é para tudo. Nós vamos falar aqui para peixe, tá? Então, para peixe, o licenciamento é categorizado de três tipos de categoria. O que pega dispensa de piscicultura, de licenciamento, na verdade, o que é licenciado e o que não é licenciado, que ele não pode ser produzido de jeito nenhum na região, tá? Por exemplo, como é que você categoriza hoje no país a questão do que não é preciso licenciar, tá? O que não precisa licenciar chama dispensa de licenciamento ambiental, O que é isso? Geralmente são propriedades menores de 10 hectares, tá? Isso também vai depender da espécie que vai estar produzindo. Geralmente, lá, é até 10 hectares, você pode pegar uma dispensa de licenciamento ambiental. O que isso quer dizer essa dispensa? Quer dizer que eu estou liberado de fazer o processo de pegar licenciamento? Não, você tem que fazer todo o processo normal, só que você não vai pegar licenciamento, tá bom? Você vai pegar uma dispensa, é menos burocrático, ele sai em torno de 3, 4 meses, dependendo da sua região. Geralmente, quem faz a dispensa é o próprio município onde você está, se ele tiver algo ambiental para fazer, se não, é o governo do estado, tá bom? Então, aí entra. A parte do licenciamento, que é o licenciamento real mesmo, que é preciso, ele é categorizado de 3 licenciamentos, licença de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que é onde a gente vai implantar, tá bom? Se você está com um projeto grande, produzir 30 toneladas, 80 toneladas, 100 toneladas por mês, então, você tem que entrar todo nesse processo legalizado, tá bom? Porque, quanto maior o negócio, mais ele é visado pela população e pelas pessoas. Então, por isso, você tem que estar precavido nesse negócio, principalmente quando a gente investe grandes valores de investimentos, tá? Já você, que é pequeno produtor, quer iniciar, então, você não vai para essa parte burocrática no início, vocês vão aprender, então, vocês estão investindo para aprender, tá bom? Mas, pensando que depois vão ter que licenciar, tá? Tem as vantagens, vou dizer no final do vídeo, quais são as vantagens disso tudo, para vocês aprenderem, mas é importante você ver passo a passo o que funciona, tá bom? Do licenciamento, ainda tem a ortoga. O que é a ortoga? A ortoga é direito de uso de água, tá? Se for água da União, tá certo? Você tem que pedir a ortoga também. Água de poço, tem que tirar a ortoga do poço, e se for do Rio, também tem que tirar a ortoga daquele, da água que você vai pedir para usar no Rio, tá? Vamos perguntar, do que é, para que essa ortoga? É você estar tirando a licença para você usar aquela água, tá bom? E quando eu vou pedir essa ortoga, é de muita importância, você fazer a seguinte parte, tá? Você dizer a quantidade exata, na verdade não é exata, aproximada ali de quantidade de litros vai ser usado por ano, tá? E aí você vai pagar uma taxa por isso, tá? Outra coisa, esqueci, na licenciamento você paga uma taxa também. Por exemplo, aqui no meu estado, eu pago uma taxa de R$125,00 para análise do processo, tá? E essa taxa é depositada na conta do governo de cara, tá bom? A ortoga, se for ortoga de poço, eu pago aqui na minha região R$850,00 para poço, então é um pouquinho mais caro. Para Rio vai depender da quantidade, da vazão do seu projeto que vai necessitar, tá? Então a da ortoga já é isso. A parte do licenciamento, ela também vai variar com a área que você vai produzir. Se for sem hectare, vai ser uma licença diferenciada, tá bom? Aí dependendo da área, você tem um pouquinho mais de burocracia para fazer. Mas não é burocrático desde que você tome as medidas percabele, tá? Você contrate ou alguém que saiba fazer, que você precisa da assinatura. Por exemplo, o licenciamento ambiental para a piscicultura, você precisa da assinatura de um engenheiro de pesca, ou agrônomo, ou engenheiro, ou um zootecnista que assine esse projeto para você. E se for na parte de ortógrafo, você precisa, se for do Rio, precisa do engenheiro de pesca, ou engenheiro agrônomo. Se for de poço, é um engenheiro, é um geólogo, tá? Que faz a assinatura, tá? Então de cara você procura. Esses são os benefícios, tá? Mas antes disso, tem uma parte primordial que é a base desses dois. Se você não tiver, você não consegue nenhum dos dois, tá? O que é isso, Gustavo? A parte principal dos dois, qual é? Primeiro é o carro. O que é o cadastro ambiental rural? Você que vai produzir piscicultura, geralmente é em zonas rurais, ou então, mas é na zona urbana, então precisa. Mas se for na zona rural, você precisa de ter o cadastro ambiental rural. Você, se não tem, pode solicitar um técnico que possa fazer isso. O técnico agropecuário, ele faz isso. Ou então, um engenheiro mesmo pode fazer esse carro para você. O valor dele, então, o valor barato, vai ser uns R$ 450, R$ 800, dependendo de quem vai fazer. Aí, depende da propriedade também, tá? Vai dar as pessoas com pessoas. E tem... Tudo isso, tá certo? Depois eu vou dizer para vocês quais são os documentos requisitados para fazer isso, tá certo? Tá bom? Nem determinados aí para você. Sobre o carro, você só precisa fazer isso. Ele é um certificado em que as pessoas vão na sua propriedade e ela faz as cotas no CPF, no GPS, na verdade. E essas cotas a gente traz para o computador e bota no computador e vai fazendo o mapeamento da sua propriedade em cima dessas cotas, tá? O que são as cotas? São pontos que a gente faz de GPS na propriedade, tá? Então, esse é... Ele tira praticamente... Olha, se o cara for responsável de fato, ele faz ali em torno de 5 dias, 7 dias, ele consegue fazer, dependendo da demanda, tá? É prático, tá? Aí, vamos para o pasto legalizado. Então, vocês também que vão produzir na piscicultura, vocês têm direito ao resiste aquicultor. Ele é gratuito, ele não precisa pagar nada, tá? O carro também é gratuito, mas como vocês precisam fazer umas coberturas de imagem, é mais rápido pagar do que vocês fazerem, tá? Da parte do resiste aquicultor, que é o RGP, também tem para pescador, para aquicultor também tem. Então, esse resiste, quem emite ele é o MAPA, tá certo? É o Ministério da Agua Pecuária e Abastecimento, se não me engano, é mais ou menos isso as siglas, tá? Então, vocês vão atrás de um técnico. Se não tiver a CODEVASP, na região também pode fazer. Se você tiver a CODEVASP, o técnico lá pode emitir. Um ADAP, um ADAP, não, um RGP, tá? Então, esse RGP, o que é? É o seu resiste aquicultor. Então, com isso, você tem direito, você estando com RGP e com cada sua propriedade, claro, o documento da propriedade, você dá acesso a toda essa parte de licenciamento e ortógrafo, tá bom? Então, funciona assim nesse processo, tá? Aí, vocês estão me perguntando, mas Gustavo, para que eu quero fazer isso? Primeiramente, se você, vamos dizer, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para isso. Então, já é, se você tiver o licenciamento, tiver o ortógrafo, tiver menos dinheiro para fazer isso, e na sua propriedade ela tiver características ideais, os bancos, o governo federal, na verdade, o que acontece? O governo federal disponibiliza recurso financeiro para os bancos, para os bancos fazerem o gerenciamento, tá? Aí, quando diz, ah, o Banco do Brasil está liberando tanto, não é o Banco do Brasil, o que está liberando é o governo, tá? De cara, o banco só faz o gerenciamento daquele capital. Então, você vai lá, você tem que comprovar que você tem a propriedade, que você está legalizado. Então, com isso, tanto com RGP, com CAR e com licenciamento e ortógrafo, você tem tudo isso disponível para você. Aí, você não tem mais que dizer, ah, eu não tenho recurso. Recurso você tem, abaixa para colocar. Se o negócio é rentável, ainda é coisa melhor ainda, porque você vai ter, vai ter, você vai investir com o dinheiro do governo, e a taxa de juros chega aí de 2% a 5% ao ano. Praticamente, é uma merreca, tá bom? Então, mas aí acontece, você tem que ter essa parte importante. Gustavo, quanto tempo que demora para mim ser licenciado a ortogar? Pessoal, vai depender de processo para processo, tá? Aqui na minha região, eu consigo, de 60 a 90 dias, eu consigo fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente tem um processo mais dinâmico aqui, por conhecer alguns setores lá dentro, a gente consegue mais agilizar algumas coisas, tá? Se vocês têm algum conhecido, alguma coisa muito boa, uma parte de network, uma coisa para vocês que vão iniciar. Se você vai iniciar a piscicultura, é fundamental você ter net ouro, ter conhecido, ter gente dentro do setor, em todos os lugares, tá? Isso facilita bastante para vocês, tanto para fechar negócio, contato para fazer cliente, como indicação, tá? Então, isso é uma coisa que eu digo para vocês, uma dica, né? E esteja em eventos de piscicultura, de cassino e cultura, se você é, não deixe de ir. Se for de grátis, melhor, é bom, mas se for pago, melhor ainda, porque você vai estar só com as pessoas escolhidas, que estão ali de um nível de intelectual avançado. Então, vocês vão estar lá em cima, entendeu? Dessas pessoas, tá? Ah, Gustavo, mas para que isso? Para que isso tudo? Por quê? Só com o RGP, você que está iniciando só com o RGP, você levando o seu talão de luz, você levando a sua carteira de identidade, você levando o seu documento de dada de propriedade. O que é o documento da propriedade? Nesse caso, para que é? Para você pegar o benefício federal, tá? Toda propriedade tem direito a isso, para propriedade rurais que trabalha com irrigação e piscicultura. O que é esse benefício, Gustavo? Ele é a tarifa, que eu já falei há alguns vídeos atrás, que ele é 75 a 90% do desconto de energia durante a noite para quem trabalha com a piscicultura, aquicultura ou então com a irrigação. Aí vocês vão me dizer, mas como fazer isso agora? Então, o passo a passo é o seguinte, vocês pegam o documento de vocês pessoais, anota aí, o documento pessoais, a Xerox, tá bom? Comprovante de residência, da propriedade onde vai ser instalada a piscicultura, pega a sua RG, CPF, tá bom? Pega o comprovante da propriedade. O que comprovante é esse de propriedade? É o ITR ou então um comprovante de declaração de posse. Ah, mas eu não tenho nada disso, se eu trabalho dentro da propriedade do meu pai, alguma coisa. Então, você vai lá, vai no sindicato rural aí, pede a declaração, vai na EMATER, se tem rego de vocês aí, aqui é que tem EMATER, não sei se é região. Então, eles emitem a declaração lá de posse e você vai lá e faz o RGP, o cadastro de vocês, a outra coisa, vai ser do RGP. Aí, você leva esses documentos, vocês vão na companhia de energia de vocês e solicitam. Ele é liberado por lei federal, tá? É lei federal, não é lei estadual, não é... Você chega lá e você diz, ah, eu não tenho esse benefício, é mentira, existe, tá bom? Não tem como não existir. Isso é real, impossível. E agora sim, vai ter lugar que vai existir alguma burocracia nessa faixa, porque os pessoas, às vezes, não conhecem, tá bom? Aí, vocês têm que ensinar os atendentes. Isso é real. Já aconteceu muito isso em cidades pequenas, tá certo? E até em capitais, já deu alguns problemas pra mim, eu tive que resolver ensinar a coisa que existe na lei tal, 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 entendeu? Então, é muito importante, mas existe, tá bom? Hoje já tá mais habituado isso, nessas agências de energia, tá bom? Outra vantagem de você estar todo licenciado, todo otorgado, qual é? Vocês têm os benefícios maiores, que é do quê? Da tarifa de energia. Além de vocês terem política pública na casa, empréstimo, pegar financiamento com o banco, vocês também terão acesso a um desconto, tá bom? Aqui no meu estado é 90%, tá certo? Durante o dia todo de energia, tá? Então, o que é 90%, é praticamente 100% da minha conta de energia, é paga pelo próprio governo. Então, são incentivos que o governo disponibiliza pra poder produzir, tá? Dizem, ah, Gustavo, nesse caso, com quem eu posso mais buscar orientações próximo de mim? Vocês podem solicitar a Secretaria da Agricultura de vocês, ou da Pesca e Agricultura, dependendo da região de vocês, pode solicitar a EMATER, que eles conhecem esses acessos, tá bom? Então, é, e de, e a tudo isso, tá certo? Vocês conseguem essas informações. Se lá não souber, vocês podem mandar uma mensagem nos comentários aqui, que a gente consegue ver o que é que consegue resolver na região. Mas, todas as pessoas que eu ensino, mostro como fazer, é, consegue, tá? No Paraná, um incentivo é muito maior, tá? E, uma coisa, quem é, se você aí é do Maranhão, é, o Estado ruim trabalhar, é, tive lá esses dias, trabalhando, querendo plantar um projeto, e tive dificuldade nesse benefício. Ainda não consegui descolar esse benefício, mas eu tô atrás de secretário, pra conversar com ele, secretário da Pesca e Agricultura da região, é, da Agricultura, pra poder saber por que que no Estado do Maranhão eu não consegui ainda, ou então por que não tem. Já procurei, e a única coisa que eu tô encontrando é falar com o secretário. Então, são coisas que é de Estado pra Estado. No Piauí aqui, é tranquilo, tem. No Paraná tem, eu sei que tem. No Ceará também tem. No Rio Grande do Norte também tem. Acho que, acredito que São Paulo, não sei bem, mas acredito, deve ter. Quando eu conhecer bem a região de São Paulo, conheço mais a região do Nordeste aqui. Mas, todo lugar que se preze, que é, tem incentivo, esses benefícios existem, e sempre vão existir. Porque a produção primária, o agronegócio, é dos negócios mais rentáveis que tem, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e amanhã tem a próxima aula, tá? Que vai ser muito, muito mais interessante. Então, vão aí, deixe seu like, seu comentário, e é isso. Até a próxima aula.